A Ebla Center é integradora de processadores Intel, então quando você compra uma máquina aqui, você tem a certeza de levar... Um excelente produto, computador MMX original Intel. Garantia de quanto tempo, Fernando? 3 anos de garantia no CPU e 2 anos no monitor. No monitor também, tá? Também. E tem moleza pra você pagar. Vamos começar mostrando esse aqui, que é um Pentium 200 MMX. MMX, C6 MB de memória, HD 2.1 GB e com kit multimídia de 24 velocidade. Verdade. Beleza, precinho. Em R$ 1.499,00 em 3 vezes sem juros. Sem juros, 3 chequinhos. 3 chequinhos. É pronta entrega, Fernando? Pronta entrega e se quiser um pagamento mais até 13, a gente conversa com juros legais também. Tá legal. Agora aqui, mais um exemplo. Esse é um 166 MMX, a mesma configuração, só que aí abaixa um pouquinho o preço, certo? Abaixa, isso daí tá num preço excelente, R$ 1.365,00 em 3 vezes sem juros. Sem juros, tá legal? Dá a ver com todos os acessórios, títulos, mouse e tudo. Tá legal. Agora, se você quiser um básico, pra você que tá começando, esse é um 166 MMX, a única diferença é que ele tem a mesma configuração, só que ele não tem o kit multimídia. Então é o mesmo computador que a gente acabou de mostrar, um 166, só que sem o kit. Aí custa quanto? Esse tá a muito bom preço, R$ 1.065,00 em 3 vezes sem juros. Pro iniciante, pra quem tá montando escola de computadores, isso é excelente. Legal, agora pra você que tá comprando computador, tem preço especial do Windows 95, certo? Vai ser por R$ 139,00, você leva o Windows 95 original com o computador. Pra quem tá comprando computador. É, correto. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no sábado, das 9h às 18h, no domingo, das 10h às 17h. Rua Oscar Freire, 45A, aqui no Jardim do Telefone é... 8810773. Repete, Fernando. Vem, pessoal. 8810773. É pra você. Vem correndo. Vem.